E eu gosto é de coisas que brilham, de pessoas de luz, de gente que sabe ser o sol mesmo quando a vida está nublada. E que venha uma semana cheia de coisas boas, uma semana cheia de brilho. E eu tenho certeza que será uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.